O prédio tem um novo morador, e ele é um cachorro. Pessoal, esse é mais um vídeo da série O Homo Apartamentos, uma série da Brain que disseca essa espécie que vive em apartamento. E ela traz agora a informação sobre outra espécie que também vive no apartamento, esse novo morador, que são os pets. De acordo com o Instituto Pet Brasil, nós já temos em nosso país mais de 55 milhões de cães e mais de 24 milhões de gatos convivendo cotidianamente com as famílias brasileiras. Quase metade das famílias brasileiras possui um pet. Ou seja, quando falarmos agora em apartamento, não podemos mais falar apenas em pessoas, mas sim também nesses queridos pets que todos nós temos e apreciamos. Bom, mas a convivência entre pets e as famílias num apartamento, embora seja muito agradável, muito desejável, traz sempre alguns desafios. Primeiro, para as imobiliárias e construtoras, e é por isso que cada vez mais encontramos como uma área de grande interesse o tal do espaço pet, o que é o espaço pet? É um espaço de lazer, de convívio, de fruição dos pets. Muito desejado pelas famílias porque não só elas têm os animaizinhos em casa, mas porque precisam passear, fazer exercício, brincar e muitas vezes o ambiente do apartamento é limitado e, além disso, é muito frequente queixas ou observações com relação ao momento de saída. Vamos imaginar a noite, num dia chuvoso, num horário mais tarde, pode ser bem interessante a convivência ali no espaço pet. Nas pesquisas da Brain, temos encontrado muita apreciação por esse espaço e as famílias dizem que é um espaço que usam cotidianamente e que, inclusive, brincam, trocam experiências com outros tutores ali e seus pets. Ou seja, é um espaço de verdadeira integração. Mas o espaço pet e os pets também trazem desafios. O desafio da convivência do pet no apartamento, nesses tempos de home office, tão comum as pessoas estarem trabalhando em casa, fazendo lives, e, de repente, aqueles latidos, aquela intervenção, por exemplo, dos pets no ambiente de trabalho, já que o pet está ali. Tem um momento fofura, mas muitas vezes também tem um momento que, de fato, pode estar afetando o trabalho, o home office, a atividade de home office. Muito comum a gente ver isso, né? Então, isso significa que cada vez mais as construtoras, as incorporadoras, vão ter que pensar nessa convivência, seja ali na colocação do espaço pet, seja ali na ambientação de um espaço de home office ou de co-working, porque os pets, eles são, na verdade, o nosso vizinho, o nosso novo morador, que já está aí. Como eu disse, mais da metade dos lares brasileiros, de todas as vendas, possuem um pet. Isso significa dizer que não podemos mais pensar num apartamento como sendo apenas um local de convivência de famílias, mas também desse outro membro da família, que é o pet. Já que, para grande parte dos seus tutores, o pet é um membro, é um associado daquela família. Mas é por isso que também muitas áreas até dentro do apartamento vão sendo áreas dominadas pelo pet. O exemplo é a própria varanda, que muitas vezes fica um cantinho do pet, acaba virando ali uma região mesmo de convivência daquele pet e também a ampla preferência, o amplo desejo que nós encontramos pelos apartamentos garden, que permitem uma circulação, uma vivência também ali do pet. E não é novidade nenhuma que no próprio condomínio horizontal, já dentro do ambiente de casas e lotes, loteamentos, o pet é onipresente. A novidade agora é que, cada vez mais, ele também está onipresente nos edifícios do homo apartamentos. Então, pessoal, a nossa recomendação baseada em pesquisa é projetem o imóvel, não apenas pensando nas famílias, mas também pensando numa verdadeira integração desse pet, que passa a conviver e passa a ter também uma circulação diária, seja nos ambientes comuns do empreendimento, seja nesse espaço, que é um espaço propriamente indicado, o famoso espaço pet. Que, reparem, é uma área que custa pouco, pouco em termos de obra, de construção, mas agrega muito na percepção das famílias. Por isso, pessoal, o homo apartamentos não é uma espécie que vive sozinha, mas vive com o seu pet. Preste atenção nessa tendência, porque mais que uma tendência, já é uma realidade concreta e que está aí colocando novos desafios ao homo apartamentos. Espero que tenham gostado do vídeo. Continue assistindo essa série, sempre trazendo indicações e dicas importantes sobre os hábitos e comportamentos dessa espécie no homo apartamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho